Olá Masterfans, bem-vindos ao Mastertuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Mastertuts e nessa vídeo aula estamos dando continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde você escolhe o material que a gente vai estar fazendo aqui passo a passo. E se você ainda não escolheu o seu material, entra lá na postagem fixa no Facebook e coloca qual o material que você quer ver nas próximas aulas. E hoje nós vamos fazer o material do café, que foi um pedido também aí bem legal e eu vou estar fazendo aqui essa configuração. Vamos lá, eu vou abrir aqui o SketchUp e dessa vez nós vamos começar já com a nossa cena aqui. Eu vou habilitar o Frame Buffer para que você possa visualizar a nossa cena e que eu também possa criar aqui para que a gente possa estar trabalhando nesse objeto, ok? Eu vou aproximar mais aqui a minha visualização e habilitar em Global Suites a opção Override Material, já que eu não quero ver essas propriedades. Vamos primeiro criar o material líquido do café, tá bom? Depois a gente faz aí a propriedade da espuma e eu vou dar uma dica bem legal aí para vocês que vai ajudar bastante. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui um novo material, vou criar um material novo, vou selecionar aqui e colocar o nome para ele de café. Ok, vamos dar uma cor para ele aqui qualquer, tá bom? Essa cor aqui ela não vai influenciar na nossa visualização, mas vai servir para ver aqui na cena durante a etapa que eu não tenho textura. Então eu vou clicar aqui em OK, vou selecionar esta face até entrar no grupo aqui, olha, e aplicar no objeto. Vamos até o editor de materiais do V-Ray e agora vamos adicionar aqui logo nessa propriedade a configuração do Layer V-Ray BRDF. E no Options do material eu vou desligar Can Be Override, uma vez que eu quero ver aqui o material renderizando na cena. Vamos até a opção de Fuse e vamos marcar também A Color, deixando ele totalmente branco, ok? E clicar em OK novamente, desmarcando aqui Use Color Testware. Bom, até esse momento aqui o que nós temos é o seguinte, temos um material aplicado e ainda não temos nenhuma propriedade. Eu vou salvar primeiro essa cena para que a gente possa estar trabalhando nela e vou renderizar para que a gente possa ter um ponto de partida aqui no material. Então, render para ver o resultado, vamos lá. OK, essa aqui é uma primeira visualização. Eu vou selecionar o Region Render para poder visualizar apenas essa área e agora nós vamos colocar as propriedades para esse material. Primeiramente, aqui no BRDF eu vou configurar o reflexo, colocando o valor em 100% branco, tá bom? Vou deixar ele totalmente reflexivo. E na opção Glossiness eu vou colocar 0,91, ok? A gente vai ter um reflexo e a gente não vai deixar ele tão nítido. Nas propriedades de refração eu vou fazer a mesma configuração aqui para a cor, colocando o valor em 100%. No momento eu tenho um objeto totalmente reflexivo e totalmente transparente. Para que a gente possa ter a cor do líquido, nós vamos modificar a configuração Fog Color. Então, nessa configuração você vai dar a cor para o café. Nós vamos digitar aqui os seguintes valores. 104, o valor de 42 e o valor 0. E clicar em OK. Perfeito. Vamos ter já aqui uma cor para o material. Você vai perceber que ele vai aparecer totalmente preto aqui. Então, aí a gente vai ter essa propriedade. Para que a gente possa ter o líquido da forma correta e trabalhar com as configurações ideais, nós vamos também modificar a propriedade de translúcido. Nessa configuração eu vou dizer para o material que eu quero que ele não seja totalmente transparente, tá bom? Então, eu vou configurar aqui para a opção Soft e vou modificar a cor também. Bem, nós vamos colocar os seguintes valores para essa configuração. 86, 34 e 0. E clicar em OK. Vamos também modificar a propriedade Thickness. Vamos colocar aqui o valor base de 2540. E eu vou colocar aqui para o coeficiente o valor 1. OK. Vamos deixar ele com essas configurações. Vamos renderizar novamente o nosso material. Tá, vamos lá. Já temos aqui o nosso material com a propriedade correta. Observe que eu em nenhum momento usei nenhuma tonalidade aqui próximo ao amarelo, mas ele criou esse efeito aqui, olha, que é o efeito que se aproxima bastante aí, que a gente realmente vê nesse líquido. Como a minha xícara não é transparente, eu não consigo ter a ideia aqui de gradiente, tá bom? Mas aí o efeito ele fica bem legal e aqui nós já temos a configuração base. O que falta agora é criar a próxima etapa, que é desenvolver a ideia da espuma nesse objeto. Essa etapa vai se tornar um pouco mais complexa se você não tiver o mapeamento correto. Esse mapeamento é criado a partir da própria imagem, mas geralmente você não tem texturas disponíveis para que você consiga essa qualidade. É por isso que eu vou deixar para download duas texturas que a gente vai usar aqui. A primeira textura é essa imagem. Mesmo que ela tenha aqui algumas cores, isso não vai influenciar na minha visualização, OK? E a segunda opção é essa textura que eu tenho aqui, olha. Com essa textura eu vou conseguir realmente criar a ideia da espuma, né? A gente fazer aqui as bolhas dentro do café. Então olha lá, eu vou aproximar aqui a imagem e você vai ver que essa textura é bem diferente do que o que a gente costuma usar como bump ou como displacement, OK? Então é por isso que a gente vai utilizar essa textura em especial para que a gente possa conseguir o efeito correto aí. Então vamos lá, vamos voltar aqui no SketchUp. E agora eu vou mapear a minha textura sobre esse objeto. Vou selecionar aqui a configuração, vou adicionar a textura aqui no meu canal Diffuse, vou até a minha pasta aqui pegar a textura Diffuse, clicar em OK e deletar aqui o Diffuse original que a gente tem, tá bom? Agora eu não preciso mais dessa configuração. OK! A minha textura vai começar a aparecer aqui, porém a gente não está vendo nada ainda porque ela não está mapeada corretamente. O que nós vamos fazer é usar o SketchUV para poder conseguir ter o melhor mapeamento. Então duplo clique, botão direito do mouse e você vai escolher a configuração planar. OK! Olha lá, ele já ficou correto aqui, olha, o mapeamento aí certinho para que você possa estar trabalhando no seu projeto. OK! Vamos renderizar mais uma vez essa cena, agora adicionando essa propriedade para que a gente possa ver a diferença. Vou abrir aqui o Frame Buffer, vou selecionar apenas uma parte dessa textura e renderizar. OK! Se manteve o mesmo, olha lá, apesar de eu ter mapeado a textura aqui. E isso acontece simplesmente pelo fato de eu ter deixado a minha textura completamente transparente, tá bom? Então, olha, a gente não consegue ver absolutamente diferença nenhuma. Eu vou selecionar a outra área onde eu tenho mais espuma agora e vou criar o efeito do Displacement. Vou selecionar aqui os mapeamentos, Displacement, adicionar a minha textura Bitmap e escolher a opção Displacement para poder conseguir o efeito. Vamos desligar aqui a opção Global Suites e vamos reduzir o valor aqui bastante. Antes eu vou colocar o valor 0,05 para que a gente possa estar testando, tá bom? Vamos lá para o render para ver o resultado. OK! Nós já conseguimos ver o resultado aqui. Porém, o resultado está sendo ainda muito grande. Eu vou reduzir esse valor para 0,01 e também reduzir a propriedade Age Left para que a gente possa ter mais qualidade. Lembrando que toda vez que a gente reduz esse valor, mais tempo de render a gente vai ter na cena, tá bom? Então, eu quero um efeito mais interessante aqui. Então, eu vou selecionar essa área inteira agora para a gente ver tudo e clicar em Render. Vamos lá! OK! Agora temos um resultado aqui muito mais interessante. Olha só que legal! A gente pode reduzir um pouco mais essa propriedade, deixando ele ainda mais suavizado aqui, fazendo com que a gente tenha um resultado ainda melhor. É bem interessante essa configuração que você vai trabalhar para que você possa ter um efeito mais realista. A gente está trabalhando aqui com diversos tipos de mapeamento e conhecendo as funções, tá certo? Então, é interessante que você observe o que a gente está criando e que você consiga criar outros tipos de mapeamento. Utilizando essa mesma técnica, eu poderia criar outros tipos de materiais, mesclando essas camadas e fazendo com que o resultado seja muito mais realista. Então, é isso aí, pessoal! Olha lá! Esse aqui é o resultado final que a gente conseguiu. Numa próxima aula, eu vou estar fazendo o efeito da fumaça na pós-produção. Vai existir diversas formas de você estar criando também. Você pode usar textura, você pode criar também a forma aqui dentro do SketchUp. Você pode usar essas técnicas em conjunto ou dependendo aí da necessidade do seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, participe também desse desafio. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e valeu!